A necessidade de conter a transmissão do novo coronavírus levou à suspensão das aulas presenciais no mundo todo. No Brasil foram mais de 15 meses com escolas de portas fechadas, um período desafiador para alunos, professores e famílias. É que a pandemia aprofundou problemas já existentes na educação e gerou impactos que podem ser duradouros, principalmente para os mais vulneráveis. Esse é o assunto da série de reportagens especiais A Nova Escola, o X da Questão. Neste primeiro episódio, uma questão de aprendizado. Hora dos estudos na casa da família Dias. Por aqui está todo mundo concentrado. Tem poucas semanas que as aulas presenciais da rede municipal de Belo Horizonte foram retomadas. Durante o isolamento, a escola em que os cinco filhos de Gisele estudam adotou o ensino remoto. Só que eles não conseguiram acompanhar nada. E agora correm contra o tempo para recuperar os estudos. É muito difícil para mim ensinar eles, porque muita coisa eu já não lembro, principalmente das meninas mais velhas. E a gente não teve acesso à aula online, porque aqui em casa não tem celular e o nosso computador não tem câmera e nem microfone. Então não tinha como procurar uma aula online para eles, sendo que eles não poderiam participar da aula online para esclarecer as dúvidas. Para mim, foi como se fosse o ano perdido. Eles passaram os meninos para o ano seguinte, porém é um ano no qual eles não aprenderam praticamente nada mesmo. Este ano seria decisivo para a filha mais velha, Vitória. Prestes a ingressar no ensino médio, ela queria estudar em um colégio diferente para se preparar melhor para o Enem. Mas a prova se aproxima e o que a garota mais tem são dúvidas. Eu não estudei nada do oitavo e do nono, então eu tenho grande chance de não passar, eu tenho que estudar em casa. Eu não sinto-me preparada, eu sinto que eu não vou continuar entendendo nada. Por isso, nesses últimos centros eu estou tentando correr atrás do máximo de estudo possível para poder ter mais conteúdo para poder entrar por isso no médio. A pandemia, de fato, é uma crise sanitária, ela é também econômica, mas ela se revelou uma grande crise educacional. Porque nem no Brasil, nem em outras partes do mundo, nós estávamos preparados para ensinar à distância crianças e adolescentes. Isso gerou o fechamento das escolas e a necessidade de construir um processo de ensino à distância nessa fase da vida, infância e adolescente, gerou uma grande crise, especialmente num país que tem baixa conectividade e falta de equipamentos para aprender. Cerca de 4 milhões e 300 mil estudantes em todo o país não tinham acesso à internet em 2019. Os dados são da última PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE. Entre os principais motivos estão o custo e a indisponibilidade do serviço na área em que vivem. A crise econômica provocada pela pandemia pode ter acentuado essa desigualdade. Há anos atrás se discutia que nós deveríamos ter um tipo de satélite, por exemplo, para colocar internet, principalmente nos pequenos municípios. Cadê? Por que isso ainda não aconteceu? Isso é uma questão muito séria. Você vai castigar esses alunos, você vai castigar essas cidades, você vai castigar esses municípios? A gente precisa pensar nisso muito a sério. Quer dizer, o Estado tem que chegar, de um ponto de vista, de ajudar a igualar as oportunidades. O desafio com a tecnologia não passou só pelo acesso. O novo formato também testou os professores. Muitos professores não estavam preparados para lidar com todo esse novo cenário educacional e tiveram que se adaptar. O que a gente percebe é que os professores tiveram uma capacidade de adaptação muito grande, então conseguiram inovar para manter a educação funcionando, mas ao mesmo tempo tiveram uma sobrecarga de trabalho também bastante relevante. Porque o fato de você planejar uma aula no ensino remoto é muito mais demorado e penoso do que uma aula no ensino presencial. A turma da professora Soraya tem 36 crianças. Por incrível que pareça, a questão mais complicada não foi manter os alunos interessados o tempo todo, e sim dar aula. Como transmitir isso para os meus alunos se eu dava aula com o celular? Eu não conseguia apresentar a tela. Aí o que eu fazia? Eu produzia, enviava, compartilhava com a minha outra amiga que também é professora, e ela apresentava a tela. Aí graças a Deus eu conseguia dar aula. Foi muito difícil, porque nossa formação acadêmica não nos preparou para o ensino remoto. Mesmo diante de tantas dificuldades, os professores fizeram de tudo para evitar que os alunos ficassem perdidos em meio à nova realidade. O problema é que esse tempo todo fora da escola trouxe uma defasagem no aprendizado. Para se ter ideia, o Brasil foi o país que manteve a pré-escola e o ensino fundamental sem aulas por mais tempo. Só em 2020 foram 178 dias com as escolas fechadas. Três vezes mais do que países como Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Canadá, México e Peru. Toda vez que você colocar um tracinho, você não precisa escrever tudo de novo. É só continuar a palavra. Beleza? E os números? Antes da pandemia, Miguel estava aprendendo a ler e a escrever, uma fase que exige maior proximidade entre professor e aluno. Sem a rede de apoio, ficou mais difícil lembrar de tudo. Já o irmão, Vitor, não consegue acompanhar a turma na escola. A professora precisa dar mais atenção, já que o garoto praticamente não viu os conteúdos do ano passado. Às vezes eu tinha a minha mãe ou as minhas irmãs para me ajudar, mas muitas das vezes eu estudava sozinha. E agora que você voltou para a escola, como que é? Quando a professora está explicando alguma coisa que você tinha aprendido já, está mais difícil? Então, aí ela tem que explicar mais do que uma vez. A perda de aprendizagem durante a ausência das aulas por causa da pandemia foi mapeada pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Segundo o levantamento, no ensino remoto, os estudantes aprendem, em média, apenas 17% do conteúdo de matemática e 38% do de língua portuguesa, em comparação com o que ocorreria nas aulas presenciais. E o pior, o afastamento da escola traz regressão no aprendizado. Isso faz com que as pessoas que ficam muito tempo sem ver a matéria, tudo aquilo que elas aprenderam anteriormente, elas esqueçam. Então você não perde só o conteúdo novo que você não aprendeu, mas você também esquece parte do conteúdo que seria mantido pela utilização. Há uma depreciação, vamos dizer assim, do capital humano que ela acumulou nos anos anteriores. Ficar longe da escola traz riscos que vão além das falhas no aprendizado. Crianças e adolescentes ficaram mais expostos à violência, ao trabalho, à depressão e à fome. Mesmo que a contaminação pelo coronavírus ainda traga medo, para os especialistas, estar em sala de aula é mais importante. Às vezes a gente tem medo até de mandar os filhos para as escolas, mas a gente tem que lembrar que as crianças fora do ambiente escolar, elas também têm uma série de problemas, né? Então a escola também é um local que garante a segurança alimentar das crianças e adolescentes. A escola é um local de socialização e é um local também de proteção social, uma vez que as crianças em casa podem estar expostas à violência doméstica e graus de violência maiores. A gente tem que entender que este processo de recuperação, de recomposição das aprendizagens, que vai ser tão importante de ser feito, a gente não vai conseguir fazer isso em semanas, em meses. Os sistemas educacionais têm que se estruturar para fazer essa recuperação da aprendizagem durante no mínimo dois anos. Também a gente precisa ter um olhar específico para os estudantes mais vulneráveis, que foram os que foram mais afetados pela pandemia. Então as duas grandes mensagens que a gente precisa nesse momento são recuperar o tempo perdido e não deixar ninguém para trás. O que eu quero para essa escola? Que ela melhore mais e que a biblioteca tenha mais livros bons. Eu quero aprender a falar outras línguas, que nem japonês, inglês, espanhol. Eu queria que tivesse tablet no futuro, internet para toda a escola e que o ensino melhore cada vez mais.